DJ Kisaki, é o brabo da putaria Eu sou o mágico MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Eu sou o cara, é meu boneco da cartola É um boneco, cartolo é um boneco, Cartolo, Go. Tirando devagar, é um boneco, cartolo é um boneco, cartolo é um boneco, cartolo, Tch, 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 t Vou tirando devagar É meu boneco da cartola 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 É meu boneco da cartola